No Me Ajuda Tibepete de hoje nós vamos mostrar uma gatinha Mia. Mia, o nome da gatinha. Olha a Mia que bonitinha. Ui, cuti cuti a Mia. A Mia, a Mia está desaparecida em Varginha. Ela sumiu dia 18 desse mês no bairro Alta Vila. A dona dela é a Rancine Kézia. A Mia sumiu após sair para passear, mas ela sempre tinha o costume de voltar para casa. Só que dessa vez ela não voltou. Segundo a Rancine, a gata é muito esperta e brincalhona. Ela acredita que a Mia possa ter sido levada por alguém, já que ela é bem sociável. Quem encontrar a Mia pode entrar em contato com a Rancine no telefone que aparece aqui na sua tela, viu? Ela oferece uma recompensa. Se você também perdeu seu animalzinho, é só mandar para a gente no nosso WhatsApp que divulgamos gratuitamente para você, tá bom?